Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Veja por que as lavouras de alimentos orgânicos do Paraná estão sendo contaminadas com agrotóxicos. Saiba as dificuldades das crianças com altas habilidades e o debate no Espírito Santo sobre políticas públicas para elas. Quando a gente fala para as pessoas, parece que você ganhou na loteria, né? Nossa, seu filho é superdotado. E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? Como fica a aposentadoria deles? A Câmara dos Deputados analisa a proposta do governo para regulamentar esse tipo de trabalho. A saúde mental das mulheres que atuam na segurança pública é tema de encontro na Bahia. O objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Oi, pessoal. É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que afetam a sua vida. Eu sou a Andréia Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Você sabe o que é deriva de agrotóxico? Andréia Alves Que está matando abelhas, bichos da seda e também contaminando lavouras de produtos orgânicos no Paraná? Eu vou te explicar. A deriva acontece quando, após a aplicação do agrotóxico, partículas do veneno são levadas pelo vento para lugares muitas vezes distantes do local de aplicação. O assunto preocupa agricultores e também parlamentares e foi debatido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, onde já tramitam vários projetos de lei para regulamentar o uso dos pesticidas e promover a agroecologia. Luiz cultiva diversos produtos orgânicos. Segue uma série de determinações para que a produção seja certificada, mas fica vulnerável por conta dos agrotóxicos usados em outras propriedades. Nós temos a certificação... Luiz Alfredo Sluzars, produtor agroecológico da cidade de Palmeira. ...de a gente estar protegido dos venenos que vêm de fora. E a gente que está fazendo a produção sem o veneno, nós é que temos que fazer a barreira. Nós perdemos uma parte da nossa área para fazer a barreira de proteção vegetal, para impedir que os venenos da lavoura, que está sendo usada com produção química, atinjam a nossa produção. Mas hoje tem alguns produtos que são moléculas muito leves da nanotecnologia e que viajam no vento por muito longe. Então, tem algumas situações que nem as barreiras não estão sendo mais suficientes. Além da gente brigar que quem está usando o veneno faça barreira, a gente também luta para que esses venenos não sejam aplicados, sejam proibidos. Essa problemática se soma a de outros agricultores que sofrem com a deriva de agrotóxicos. Tema discutido nesta audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, proposta por vários deputados. Os produtores de uva estão perdendo muito o juiz do PT, frente parlamentar da agroecologia. Os produtores de seda, porque matam o bicho da seda, o agrotóxico que atinge a amora, por exemplo. Mas os produtores de orgânicos, de um modo geral, são prejudicados porque contamina suas lavouras. E aí não pode ser vendido como orgânico. Mas também as abelhas estão sendo exterminadas. E isso precisa de ser regulado. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, responsável pela fiscalização do uso de agrotóxicos, tem mudado estratégias diante do aumento de consequências nocivas da deriva e capacitado profissionais para atuar na prevenção. Luiz Armando Hertal, Ministério da Saúde no Paraná. De tecnologia de aplicação no produto. E na questão da tecnologia de aplicação, a qualidade do equipamento de pulverização é o primeiro ponto que tem que ser observado. Então a gente hoje treinou os fiscais para fazer uma inspeção. Praticamente é o único órgão do Brasil de defesa agropecuária que faz esse trabalho preventivo de inspecionar equipamentos de pulverização de maneira preventiva, identificar problemas nesses equipamentos. E a nossa diferença é que a gente notifica o produtor para fazer a adequação. Não é simplesmente uma recomendação. A gente identifica o problema e notifica o produtor para que ele faça uma correção. Os impactos dos agrotóxicos para a saúde humana também foram debatidos. A ciência tem nos dado números... Renato Rezende Blood, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. ...de que com o aumento do número do consumo de agrotóxicos, aumentam algumas doenças. Existem tendências que apontam isso. Uma delas já foi citada aqui na mesa, inclusive, que é a incidência de câncer e o uso de agrotóxicos. Então isso preocupa, sobre maneira, as ações do SUS. A busca é pela aprovação de projetos de lei que já tramitam na Assembleia e aguardam a votação em plenário. São iniciativas que regulamentam a deriva de agrotóxicos, proíbem a utilização de algumas substâncias e incentivam a produção de orgânicos. Nós queremos que esses projetos sejam colocados na hora do dia, sejam aprovados e a gente possa ter, então, segurança para os nossos agricultores que estão sendo afetados diretamente por esses produtos que chegam às suas lavouras e acabam danificando essas lavouras. A Assembleia do Espírito Santo debate políticas públicas para crianças com altas habilidades. Presta atenção que essa é uma questão bem delicada, viu? E parlamentares do Amazonas cobram do governo medidas preventivas para o Estado enfrentar mais uma forte estiagem. A previsão é que este ano seja ainda pior do que o ano passado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas 2023 foi marcada pela pior seca da história da Amazônia. A forte estiagem dos rios da região transformou a paisagem no interior. A várzea se transformou em terra árida. Quem precisa dos rios para se locomover ficou isolado. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares se movimentaram para cobrar políticas que possam reduzir o sofrimento da população do interior com a seca dos rios. A previsão é de que seja uma estiagem até muito pior do que nós tivemos no ano de 2023, que já foi considerada a maior estiagem da história do Amazonas. E foi criado um comitê, um comitê de combate a essas questões, aos infortúnios causados pela estiagem. Então é importante que o governo do estado aja preventivamente para que, de alguma forma, a gente consiga evitar o sofrimento dessas pessoas lá na frente, quando efetivamente ou não, se essa estiagem vir a acontecer e ser severa tanto quanto foi a estiagem do ano passado. A resposta veio com o anúncio do governo do estado de medidas para reduzir os efeitos da seca. O planejamento inclui o início da dragagem dos rios e a instalação de pier provisório. Além disso, o monitoramento das águas já está sendo feito. Segundo o Executivo, o nível da enseada do rio Madeira está dois metros a menos do que o mesmo período do ano passado. Os parlamentares estaduais irão acompanhar o desenvolvimento das medidas. O estudante Igor Pinho, que está no nono ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vitória, possui altas habilidades. Ele participou de um quadro no programa de televisão de alcance nacional, que dá destaque para crianças e adolescentes superdotados. Igor conta que hoje se sente mais acolhido e compreendido no ambiente escolar. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, pelo menos... Igor Pinheiro, estudante. Eu tinha um apoio também, eu tinha uma sala só para professores de altas habilidades, que eu ia toda quinta. E acabava que os professores me ajudavam sempre, a gente fazia pesquisas e tal. Só que os professores regulares, tipo das matérias normais, alguns deles não entendiam e ficavam falando que eu queria me aparecer, falando que aquilo não estava certo, que eu não precisava falar daquelas coisas. E eu tive que fazer atividades muito, como é que fala, banais, assim, para o tipo de conhecimento que eu estava naquela época. Para a mãe do Igor, Verusca Pinheiro, a compreensão sobre o tema realmente tem aumentado, mas a sociedade ainda precisa avançar. Nem sempre o acolhimento das habilidades consegue penetrar na sala de aula no dia a dia. Às vezes fica restrito àquele espaço de altas habilidades. Então, o que eu acho que é mais urgente é se fazer a capacitação, não só da educação, mas também da saúde, sabe, da área da saúde, para que a gente consiga identificar essas pessoas. O primeiro ponto é diagnóstico. E diagnóstico envolve também laudo. E o laudo, ele é pago. Quem é que pode pagar por esse laudo? Então, a gente precisa dar acesso para essas pessoas. Igor e Verusca, além de outras famílias e especialistas em educação e saúde, participaram na Assembleia Legislativa do debate sobre a instituição de uma política estadual voltada para o desenvolvimento de pessoas com altas habilidades. Ao longo do encontro, outros pais manifestaram mais dificuldades. Daniela Almeida é mãe de um menino superdotado e fez um depoimento emocionado sobre os obstáculos enfrentados pelo filho. Quando a gente fala... Daniela Almeida, mãe de criança com altas habilidades. Nossa, seu filho é superdotado? E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. Meu filho esteve na educação infantil do Semeis Enaide e ele foi simplesmente ignorado lá. Eu levei o laudo dele e ele simplesmente não teve nenhum apoio. Já o menino Miguel, de 11 anos, que além de superdotado, está no espectro autista, falou sobre as situações que já passou na escola. Ano passado eu sofri muito bullying. Levei tapas nas costas, relojadas no braço, xingamentos. Esse ano já me mandaram calar a boca muitas vezes, só porque eu sou curioso. Não porque eu sou estranho, mas porque eu quero prestar atenção na aula. Eu tenho conhecimento sobre a matéria, então eu tenho vontade de falar. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então parece que todo ano eu morro para tentar, ano passado, não morrer de novo. Hoje, com tantas evidências científicas, eu estou comprovando que a superdotação é uma condição genética e que ela traz impactos de modificação da teologia cerebral. E esses impactos, eles exercem uma diferenciação, reações na saúde física e mental, coisas além do risco. Há depressão existencial, que é uma depressão diferenciada, não é a depressão clássica. É um estado depressivo que leva superdotados a se perguntarem diariamente quem eu sou. A convidada também destacou a dificuldade de diagnóstico. Principalmente, TEA, autismo, TDAH, SOD e transtornos específicos de aprendizagem. Essa sobreposição entre características de funcionamento e sintomas de transtorno tem confundido especialistas, tem confundido demais avaliadores, tem confundido os professores para identificar na escola quem é o superdotado, quem é o aluno que de fato está apresentando comportamento de transtorno. A sessão especial foi promovida pelo deputado Tiago Hoffman. Ele é autor de um projeto de lei que cria a política de incentivo ao desenvolvimento de pessoas com altas habilidades ou superdotação no Espírito Santo. As contribuições dos participantes devem ser acrescentadas à iniciativa que tramita na Casa. Esse projeto... Deputado Estadual Tiago Hoffman, PSB, autor do projeto. E tenho certeza que o Espírito Santo vai avançar muito nessa questão na educação estadual. Animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Um dos assuntos mais importantes para o Brasil, que vem sendo debatido há anos e que precisa ser resolvido aqui no Congresso Nacional, é a reforma tributária. Finalmente, aprovada em 2023, ela agora tem que ser regulamentada. Entenda o que diz o projeto apresentado pelo governo. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. Cinco tributos ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS serão condensados em dois. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As duas alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, Estados e Municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Sexta básica. Os itens que hoje estão na sexta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na sexta básica nacional de alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback. Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao Cade Único. Imposto seletivo. Devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto, veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado, 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos, como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos, como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde, como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos, como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação. Terá alíquota reduzida em 60%. Mesmo sendo um ano eleitoral... Senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional. No ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país, com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? As plataformas deveriam ser responsáveis por eles? E como é que fica a aposentadoria desse pessoal? A Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei apresentado pelo governo que cria regras para o trabalho de motorista de aplicativo. A proposta é polêmica. A situação dos motoristas de aplicativo foi discutida na Comissão de Viação e Transportes. Os deputados avaliaram o projeto de lei do governo que cria regras para esse trabalho. O vereador de São Paulo, Marlon Luz, que trabalhou como motorista de aplicativo, criticou alguns pontos da proposta, como o valor mínimo a ser pago por hora de trabalho. Ele também teme que a contribuição previdenciária a ser cobrada das empresas reduza os ganhos dos motoristas. Hoje o motorista de aplicativo já vive, já ganha o valor que já é o que fazia. Quando a gente coloca no projeto um valor de R$ 32,10, que já é o piso do piso da pior cidade do Brasil que paga esse valor, em nada ele está melhorando a remuneração do motorista de aplicativo. E aí, é nessa ânsia que o motorista de aplicativo considera uma melhor remuneração, a remuneração via quilômetro por quilômetro rodado em corrida. Isso porque o carro se mede por quilômetro rodado, o óleo é por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado. O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Massena, defendeu os avanços da proposta, como o direito à aposentadoria. O representante do governo também ressaltou que a autonomia dos motoristas ficará preservada. Eles vão escolher a empresa que vão trabalhar. Francisco Massena da Silva, Ministério do Trabalho e Emprego. Ele vai trabalhar, ele vai organizar seu horário. No entanto, ele vai ter alguns direitos. Quais direitos? Ele vai ter direito à transparência, então ele vai receber um relatório sabendo exatamente quanto ficou com a empresa, quanto foi pago a ele, quanto cobrou do passageiro. Ele vai ter uma série de direitos previdenciários. A trabalhadora vai ter direito à licença maternidade, vai ter direito previdenciário. Então a gente incluiu o conceito da autonomia, mas um conceito que leve o mínimo de proteção. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, também criticou o projeto de lei do governo. A gente precisa evoluir na relação de trabalho. Deputado Federal, Maurício Marcon, Podemos do Rio Grande do Sul, proponente da audiência pública. O Estado precisava estar nas relações de trabalho. Eu sou contra isso, eu acho que o Estado tem que decidir até o ponto que a pessoa quer que ele decida. Se é uma relação, eu tenho o meu carro, a pessoa quer contratar a viagem, tem uma empresa que faz a intermediação e eu quero manter isso, bom, por que o Estado tem que se meter? Eu não vejo porquê. E é por isso a reação dos motoristas. O representante das empresas de aplicativo disse que é a favor da criação de regras para o trabalho dos motoristas. Segundo André Porto, a proposta pode ser melhorada, mas tem avanços importantes. André Porto, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec. Como que as empresas individualmente vão lidar com esses custos é uma decisão individual de cada empresa, é uma decisão empresarial. Se há espaço para absorver esse custo dentro da estrutura que já existe ou se esse valor vai ser repassado na corrida, isso é uma decisão individual de cada empresa. O projeto de lei que cria regras para os motoristas de aplicativo deve ser analisado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços antes da análise pela Comissão de Viação e Transportes. Ainda não há previsão para votar a proposta e o assunto é polêmico. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Renan Calil, disse que as plataformas devem ser consideradas como responsáveis pelos trabalhadores. Para ele, não existe autonomia de fato na relação das empresas com os motoristas de aplicativo. Renan Bernard Calil, procurador do trabalho. Os motoristas deveriam ter a possibilidade de definir o preço da corrida, deles não serem punidos em caso de rejeição de oferta de viagem, deles não serem excluídos da plataforma porque eles recebem avaliações abaixo das que são colocadas de uma forma unilateral pelas empresas, os motoristas não terem a oferta de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes, porém não existe nada no projeto de lei que trata desses aspectos. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. A saúde mental das mulheres que trabalham na segurança pública da Bahia foi tema do encontro Empodere-se. Veja na reportagem da TV Alba. Para cuidar da segurança e proteger as mulheres nas ruas, as policiais militares estão expostas a situações de violência, estresse e perigo. Reportagem Monique Adorno. Por isto, elas também precisam de atenção e cuidado com a saúde física, mental e emocional. A falta de saúde física e mental vai afetar a vida do servidor como um todo. A sua vida profissional, a vida familiar vai afetar outros servidores que estão ali convivendo com aquela pessoa. Então, é importante que, principalmente, quem esteja à frente de uma tropa, à frente de uma sessão, cuidando de outras pessoas, mostre para elas o caminho que ela deve tomar para se proteger. Principalmente na segurança pública, onde a gente trabalha muito com as mazelas. Então, é importante que nós estejamos fortalecidos, tanto mentalmente como fisicamente, para servir bem as pessoas. Promovido pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o encontro tem como objetivo cuidar da saúde mental, de aspectos jurídicos da prevenção e do enfrentamento ao assédio moral e sexual, envolvendo policiais femininas. Autora do programa Empodere-se, professora Sargento Nelma Barreto, destacou a importância de cuidar de quem cuida. O objetivo desse evento é reunir essas forças dentro da segurança pública, as polícias, polícia militar, polícia civil, bombeiro, DPT e polícia penal. Essa é a primeira vez que nós estamos debatendo temáticas dessa natureza e com toda essa força unida aqui. Então, o objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Não podemos agir lá fora com excelência se nós não somos tratados com excelência, se não exigimos esse trato. Então, é sobre isso. Muito importante esse tema, hein? É fundamental cuidar da saúde mental de quem cuida da segurança da sociedade, não é mesmo? E olha, agora é a hora mais divertida desse programa, que é falar com os visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3 mil por semana? E a visita é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet. Pelo site da TV ou pelo YouTube. www.youtube.com.br TV Senado. Até semana que vem. Tchau. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Elizabeth Wilkinson, técnica de medicina nuclear, Estados Unidos. O Congresso é o centro de tudo que acontece no Brasil. Quero ver como é que é diferente dos Estados Unidos. Semelhante, eu acho que é porque eles querem criar oportunidades iguais para as pessoas expressarem sua opinião. Diferente? Ainda não sei. Não visitei o suficiente para saber. Mas estou curiosa. A democracia é boa. Todos podemos ter nossas opiniões sobre as coisas e sobre como podemos mudar para fazer o mundo melhor. É muito histórico, né? Watson Almeida, analista de sistemas. Belo Horizonte, Minas Gerais. A estrutura, como foi pensado, história dos candangos. Porque pelo menos eu, eu vim do Pará, moro em Belo Horizonte. Eu nunca, na verdade, tinha escutado a história dos candangos. É muito interessante, né? O povo de toda a região do Brasil vindo para construir Brasília. Então, é tipo assim, é uma viagem no tempo mesmo. O que é que me marca o mais? Camila Helena, analista de recursos humanos. Belo Horizonte, Minas Gerais. E o corredor onde tem a história do Brasil, né? Começando desde Colônia, até o fim, contou a história da ditadura, até os dias de hoje. E aquele quadro, o 8 de janeiro também, fiquei muito impressionada, né? Muito interessante como foi feito. Como eu estudo direitos e a capital do Brasil, a gente sempre tem vontade de conhecer. Porque, na verdade, a gente estudou tudo um pouquinho. Agora, vendo, é totalmente diferente, né? É, assim, eu fiquei até um pouco emocionada por estar aqui em Brasília. E aí, ele falando coisas que eu já estudei, algumas coisas que eu já conhecia. Muito, muito interessante. Achei bem interessante. Felipe Franco, empresário, Curitiba, Paraná. Mas, por menos uma vez, porque aqui é a alma, é onde acontecem as leis, é onde se cria tudo, onde as leis são aprovadas. Tudo bem, depois vai para o palácio, pode ser vetado ou não, mas a origem está aqui. E a gente, como cidadão, como eleitor, como contribuinte, a gente tem que saber como isso é feito. De onde vêm as coisas, porque que a nossa sociedade é assim. E boa parte nasce aqui na casa. Também tenho uma curiosidade pela questão arquitônica, histórica, de patrimônio, né? Mas eu acredito que, como nós somos eleitores e participantes da democracia, e essa instituição tem a nossa representação, então é válido a gente fazer a nossa parte, o nosso papel, e estar próximo dos nossos políticos. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.